E aí galera, beleza? Dinata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui galera no GTA V E olha só o que vos trago pra vocês galera Bom, todos nós sabemos aí que esse último DLC foi um DLC gigantesco E muita coisa foi lançada galera E hoje eu vou mostrar pra vocês todos os veículos que já lançou, que já tá disponível E os veículos que ainda estão pra sair galera Ainda tem muita coisa pra sair desse último DLC E hoje vocês vão ver aqui meio que rapidinho né Depois que lançar eu vou trazer com mais detalhes, tunando Apesar que eu tunei uns aqui Mas quando a Rockstar liberar pra todo mundo Eu vou fazer aquele vídeo de análise lá que eu sempre faço no canal De comprar, de tunar E ver mais ou menos ali quanto que vai ficar E também dar opiniões se vale a pena ou se não vale a pena comprar Bom, falando em compra Se você não tem grana pra comprar tudo isso daqui que eu vou mostrar pra vocês Vai aqui na descrição Se você joga o GTA Zinho Online no PC, tá? Shake Mods, a galera tem pacote de até 20 bilhões Você pode comprar pacotes mais acessíveis Até mais barato E você pode parcelar no cartão ou pagar no boleiro Então, aprovando a sua compra Aprovando a sua compra você recebe o WhatsApp Do rapaz que vai modificar pra você E você vai poder desfrutar de tudo Então galera, uma coisa interessante aqui É que Tanto naquela DLC da Bunker Houve aquela base móvel Que você usa pra tunar os carros especiais Engraçado galera Que tá pra sair mais uma, cara Ó, como vocês podem ver aqui Eu vou começar aqui na parte de cima Nós temos aqui O... Aquele avião Que a gente tuna os veículos, né? Que funciona como se fosse uma base aérea Então esse veículo aqui Ele já foi lançado Eu deixei aqui a skin de Natal Achei essa skin legalzinha E nós temos outro... Outro avião galera Que tá pra lançar Olha só o modelo dele Eu não sei se vai ser uma customização pra aquele Mas tudo indica que não Tudo indica que a Rockstar Ela vai lançar mais um avião, mano Ó, eu vou usar essa câmera aqui Pra mostrar pra vocês aqui, ó Olha só o sistema Que ele tem aqui em cima, mano É muito estranho esse... Esse avião aqui, ó Olha só Que coisa, mano Bom, então esse daqui ainda não... Esse já lançou E esse não lançou Então vamos começar aqui pelos carros Temos aqui um carro super Esse DLC ele trouxe Dois carros supers Esse aqui já foi lançado Recentemente Não saiu junto com o DLC Ele foi saindo na semana Mas é um carro super Esse aqui é outro carro super Que também lançou no dia do DLC É... Apesar de ser um carro fraco aí Eu já fiz alguns testes com ele Mas é um carro super também Temos aqui Esse carro aqui que é um esportivo Se eu não me engano É aquele que faz a referência ao Porsche, né No jogo É um carro que já lançou também Dentro do game Ele já tá disponível pra vocês Posso ser que eu confunda aqui alguns veículos De falar que lançou ou não lançou Não tenho certeza Esse carro aqui Eu acho que ele ainda não foi lançado Eu... Se eu não me engano Ele não foi lançado Ele parece muito com aquele super elétrico Mas ele não é Ainda não foi lançado esse veículo aqui Se eu não me engano, tá? Se foi, me desculpe Temos esse outro aqui, ó Que ele é o Comet mais novo, né É um Comet... É uma Porsche mais nova, né Se eu não me engano Ele também não foi lançado Esse veículo aqui ainda não tá disponível pra gente Ó, temos mais esse carro aqui É... Que é um carro esportivo elétrico Se eu não me engano também Esse carro não foi lançado ainda Então tem muita coisa pra sair É... Eu não vou falar os nomes aqui Senão vai demorar demais Acho que se eu entrar aqui Vai aparecer o nominho dele lá, ó Se eu não me engano Ele é elétrico também Acho que eu tinha testado Ó, esse carro aqui Já tá disponível Que eu achei da hora Eu até comprei ele Achei esse carinho aqui da hora Ele ficou com uma customização bacana até Então é um carro que já tá Disponível no jogo Temos o Tank, né Que também tá disponível Pra gente comprar Eu não vou perder muito tempo Que vocês já sabem Essa caminhonete aqui também tá disponível No jogo Saiu no dia Né Essa daqui se eu não me engano Ainda não saiu E ela tem uma customização diferenciada Ó Vocês podem ver Ela tá tunada aqui Eu deixei ela tunada Ó, tem um bagageirinho ali Umas mochilas Depois que lançar tudo A gente vê com mais detalhes Então acho que essa caminhonete aqui ainda não saiu Se saiu Se saiu me desculpe Temos o carro Submarino Já foi lançado Todos vocês já viram Tem esse carro aqui Que ainda não foi lançado Pode ser que sim Tá Então Eu não vou lembrar de tudo Aqui Mas eu sei que esse carro aqui É da nova DLC Só muito carro Muito carro assim É Muito esportivo Muito esportivo clássico Esse aqui já lançou Saiu até junto com a neve Essa caminhonete aqui Engraçado que ela entra na classe desesportiva Mas é É no mod menu aqui Então é o carro Que já foi lançado Temos o carro voador aqui ó Que também já foi lançado Não vou perder muito tempo Esse aqui também já foi lançado Que é um carro clássico aí Do GTA San Andreas O Vice City também Esse carro aqui Ainda não foi lançado Tá galera Ele também possui Uma customização diferenciada Ele vai ter um Ele vai ter Skin e tal Estampa na verdade Eu vou até Customizar ele aqui Pra vocês verem Ó Rapidão aqui ó Cadê Upgrade Menu Custom Ó Então ele tem uma Customização diferenciada Lógico que depois a gente vai Vendo qual Fica mais legal É Esse aqui também Já 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 foi lançado Esse daqui ó É outro carro Que ele parece aquele casco Né Mas não galera É mais um carro novo E ele ainda também Se eu não me engano Ainda não foi lançado É Deixa eu ver aqui O helicóptero já foi lançado Já saiu o helicóptero Esse aqui também Que é o caveirão Esse daqui também Que é o A bateria antiaérea Já saiu no jogo Esse aqui foi o último Que foi lançado Eu até Trouxe vídeo no canal Temos esse aqui Que foi lançado também No Natal Né Ele tem até a customização Do Do filme carros Lá Tem esse daqui ó Antiguinho Que não foi lançado ainda É um dos carros novos Aí que vai sair Então eu já costumei ele Full Mas tem Outros estampos Que a gente pode ver depois Essa camionete Também Já foi lançada Eu achei bem da hora Essa camionete Nem sei se ela é a long E temos Esse avião aqui Gigantesco Que também Já foi lançado E eu acho que a jetpack Eu coloquei aqui pra cima Ó A jetpack tá aqui ó Cadê a jetpack Ah a jetpack tá aqui ó Temos aqui também galera A jetpack Que foi Lançada Eu posso ter No máximo eu esqueci um carro Né Desse DLC Vou mostrar aqui com a câmera Aqui de cima Então Já saiu Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito né Nove Dez É Isso aqui Onze Doze Era mais fácil contar Os que não lançou né Então tá Melhor Ó Então não lançou Um Dois É Três Quatro Cinco Deixa eu ver Seis Eu tenho dúvida Entre esse aqui Sete Esse aqui também eu tenho dúvida Oito Oito Então galera Falta Oito Veículos Pra ser liberado No jogo Então Digamos que Janeiro inteirinho A Rockstar vai tá liberando Esses veículos E talvez Lá Pra Março Tenha um novo DLC Pode ficar Tranquilo Que Esse DLC Não foi o Último Enquanto a Rockstar Não falar de GTA 6 Ainda vai sair Muito DLC Cara Porque eles Faturam demais Com esses DLCs São Veículos Caros E É isso aí Comenta aí Desses veículos Que você ainda Não viu Que você Achou E desses Que você Viu Né Se quiser comentar Também Ah Eu não gostei Tanto Ela não trouxe Nem uma moto Poderia ter trazido Uma moto Especial Mas enfim Então galera Tá aí Todos os veículos Do novo DLC Do golpe Do juízo Final Aqui Mostrando pra vocês Por que eu tô trazendo Esse vídeo Agora Porque O tão É O tão bom Né Menu Foi atualizado Ele tá ainda Com os problemas Não tá funcionando Com outros mods E tal Mas o cara Falou que ia só Atualizar No final de fevereiro Ele atualizou Agora E Só com esse mod Que dava pra Colocar tudo junto Então eu tô trazendo Só agora Queria ter trazido Ali próximo Ali Bem Quando o DLC Tava bem quentinho Mas ainda tá muito vivo Esse DLC E é isso aí O que que você achou Desses veículos Comenta aqui embaixo Eu vou ficando por aqui Galera Espero que vocês tenham gostado Vai sair o tsunami Vai sair o furacão Precisa ser atualizado Também não tá funcionando Terremoto Meteoro Vai sair Vai ser vários vídeos aí Beleza De fim do mundo Então galera Até uma próxima É Bye Tchau 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 Tchau